E olha, por um lado, a solidariedade de um grupo de voluntários ajudam animais. Essa solidariedade ajuda animais de rua. Infelizmente, por outro, espertalhões se aproveitam para furtar a comida dos animais. É um absurdo, mas infelizmente é verdade. Veja na matéria. A Gisleine é apaixonada por animais. É tanto amor que o sentimento transbordou o coração e ficou marcado na pele. Além de cuidar dos pets que tem em casa, sempre dedicou bastante tempo para dar atenção aos muitos animais que não têm um lar para morar. Eu colocava sempre alimento no portão de casa, mas eu acho assim, se a gente pode se doar um pouco mais, por que não? Então eu quis alguma coisa que ficasse ao relento, pegasse sol e chuva e que pudesse colocar o alimento. Aí eu tive a ideia da bacia. Então as primeiras foram as casinhas de bacia, que inclusive você vê várias na cidade. E depois as bacias eu comecei a colocar em alguns pontos. Aí eu falei, não, mas é difícil, né? Porque do nosso próprio bolso tudo é mais complicado. Eu falei, não, eu vou ter a ideia, mais algumas ideias e vou lançar um projeto para ajudar os animais de rua. Foi com este sentimento que há dois anos, ela junto a outros voluntários lançaram o projeto EAMAR, Empresa Amiga dos Animais de Rua. A ideia foi criar pequenos abrigos como este aqui e dentro, abastecer com água e ração para os animais que vivem em situação de rua. O intuito inicial era, assim, de alguns comerciantes, né? Comprar e adquirir em uma casinha e que fosse colocado em locais públicos para que eu alimentasse os animais. Aí eu iria arrumar os voluntários. E assim iniciou o projeto. As primeiras eu consegui algumas casinhas, coloquei em alguns locais públicos, mas foi ficando muito difícil, né? Então eu comecei a vender algumas para particulares que quisessem colocar nas portas de suas residências para ajudar os animais. E comecei a doar também, né? Algumas, porque a gente vê muitos animais de rua, cães e gatos. Então a gente vê a necessidade, eles também têm fome, né? Ao longo de dois anos, pelo menos 350 casinhas como essas aqui foram espalhadas em diversos pontos da cidade. Algumas foram adotadas por comerciantes que fazem a manutenção delas, inclusive colocando ração e água para os animais. Algumas foram adotadas por voluntários. Mas infelizmente, nesse período, o projeto também vem sofrendo com ações criminosas. Desde a depredação, ou seja, pessoas que de forma deliberada acabam quebrando as casinhas, até mesmo recentemente sofrendo com o furto de rações. Acredite você, algumas pessoas estão roubando a comida dos animais. Na grande parte das vezes, a Gislaine percorre a si mesmo, sozinha pela cidade e os locais em que as casinhas estão instaladas, abastecendo com água e ração. E não é incomum ver o potinho assim no período da manhã, cheio, E no final do dia, a ração simplesmente ter sumido. Infelizmente, o projeto é o lado positivo e esse é o lado negativo. Nós não temos como fiscalizar os comedores de noite. Então nós contamos com a ajuda da população para cuidar deles para a gente. Tanto como colocando uma ração e uma água, como também fiscalizando essa parte de furto. Nós tivemos locais de eu colocar hoje a ração, amanhã você passa e não tem nenhum grão. A gente que trabalha já com isso, a gente sabe quando é furto e quando o animal se alimentou naquele local. Então a maioria é furto. Então assim, é muito difícil. Quando a gente encontra câmeras de segurança, a gente procura olhar. Então às vezes se dá uma nitidez, a gente entra com as medidas, vai denunciar. Mas é muito difícil, porque eles fazem isso na calada da noite, não fazem isso durante o dia. A protetora desabafa que o sentimento vai além da revolta por ver o alimento dos bichos sendo roubado e causando prejuízo ao projeto. A gente nessa hora nem pensa, às vezes, tanto no dinheiro que foi gasto. Eu penso mais assim, no animal que veio aqui, que eu saí da minha casa com maior boa vontade, vim aqui, coloquei o alimento e chego aqui, o animal vai passar e não vai ter o alimento.